Temperos e alimentos de alta potência para eliminar a síndrome fúngica candidíase e equilibrar a disbiose. É esse o conteúdo da consulta, aula 10. Chegamos na 10. É, já foram 10 consultas, aulas de aquecimento. Para quem não sabe o que está acontecendo, para quem é nova por aqui, começamos na segunda-feira, conteúdo de manhã, conteúdo à noite, 8 da manhã e 8 da noite. A noite de manhã é um conteúdo mais terapêutico e à noite um conteúdo mais nutricional. E este conteúdo faz parte do aquecimento para a grande semana, para a principal semana, que é a semana do dia 22, que está por vir, que é da nossa imersão, da nossa consulta, aula, tria, de que serão quatro aulas especiais e realmente irão virar, fazer você virar a chave para um estilo de vida terapêutico que realmente trata a sua saúde, e não maltrata o seu fígado, não destrói os seus intestinos, não destrói o seu cérebro, não destrói a sua pele. Pelo contrário, você faz o seu tratamento nutrindo, tratando de verdade, fornecendo para o seu corpo aquilo que ele tanto deseja. E vamos lá? Eu sou a Sheila Pacheco. Para quem é nova por aqui, escreve nova para eu saber que você é nova. Para quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional. E aqui você sempre vai saber mais sobre conteúdos relacionados à desbiose, que é o desequilíbrio daquilo que vive dentro de você, chamado de microbiota. Nós temos uma microbiota na pele, nós temos uma microbiota na boca, na vagina, nos intestinos. E quando essa microbiota está desregulada, desequilibrada, está muito louca, nós começamos a ter sinais e sintomas. E esta desbiose pode ter uma prevalência fúngica ou uma prevalência bacteriana. E esta prevalência fúngica quer dizer que tem muito fungo dentro de você e fora também. Está crescendo demais, está fermentando demais. Então, fermenta e gera leveduras, geram micérios e ficam estocadas no seu corpo. Então, o fungo cria raízes muito profundas em você. Já as bactérias, elas vão fazendo com que você tenha um menor aproveitamento de vitaminas chaves. Quando você começa a deixar bactérias ruins crescerem dentro de você. E também faz com que você não tenha uma ótima digestão. Os fungos também fazem isso e as bactérias também. E aí, como consequência, você pode começar a ter também doenças virais, como herpes e gripes, infecções virais e assim por diante, está certo? Então, a partir do momento que você compreende que todas essas doenças, elas têm em comum a deficiência nutricional, você está desnutrida, porque quem está bem nutrida ou bem nutrido, não apresenta sintomas. O nosso corpo, ele tem uma capacidade de recuperação, de regeneração. A cada três meses, troca quase tudo. Quase tudo troca. Então, a cada três meses, você tem uma nova chance de fazer com que essa vestimenta, que é chamada de eu, né? O seu eu, possa ser um eu bom pra você ou um eu que só vai te dar trabalho e pesar na tua própria existência, da sua alma. Então, essa regeneração, ela acontece o tempo todo. Claro que cada parte do órgão tem uma forma de se regenerar diferente. Então, a da língua, por exemplo, são 14 dias pra trocar. Então, quando você está acostumada com o sabor e você vai trocar o tipo do alimento ou fazer a introdução de alimentos, como por exemplo, ontem, eu apresentei diversos fungicidas. Diversos fungicidas pra vocês. Quem prestou atenção, assistiu a aula de ontem, saiu aqui com uma bíblia de alimentos que tem uma capacidade antimicrobiana pra aplicar. Só que a partir do momento que você já tem um paladar viciado, já tem comportamentos ruins ou você está numa fase que você é uma pessoa muito negativa, muito reclamona, está numa fase difícil da sua vida, esse processo de transação, de trocar a sua identidade, ela leva um tempo. Você vai trocar de identidade. Você não vai deixar de ser você, claro. Mas a identidade de uma pessoa doente, ela vai ficar pra trás. E para isso, você precisa de nutrientes. E o alimento, ele te fornece esse nutriente. Você precisa de qualidade e de quantidade. Esta qualidade e esta quantidade eu vou te explicar hoje. E a partir do momento que você compreende a ação do nutriente no teu corpo que acontece com você, mulher, aí é só continuar no passo a passo que já foi. Você vai eliminar os sintomas, tá certo? O mais importante está por vir. O mais importante estará na semana que vem. Esses conteúdos de aquecimento é igual quando a gente vai fazer uma atividade nova na nossa vida. Por exemplo, eu estou nadando agora. Eu posso falar que eu estou nadando, porque eu já nado, crawl, sem nada, sem negócio. Já consigo atravessar, voltar à piscina. Gente, nunca pensei que eu ia aprender tão rápido uma coisa. Então, eu posso falar que eu nado, crawl. Então, você está aprendendo algo novo. E como você está aprendendo algo novo, é necessário pequenas aulas educacionais antes de vir o conteúdo firme ali, aquele conteúdo poderoso. Então, não sinta que você perdeu alguma coisa se você chegou aqui agora. Se você não viu o conteúdo da semana, tá certo? O conteúdo da próxima semana é o mais importante. Antes de eu entrar no conteúdo de hoje, eu quero convidar a Camila, uma bem nutrida oficial, que ela vai trazer inspiração pra você. Ela vai contar como que foi pra ela essa eliminação de sintomas. O que ela fez, como que ela organizou a rotina dela, a vida dela, como ela achou tempo, como ela achou dinheiro, como ela limpou os sabotadores. Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente começa com as justificativas. Ah, não, não quero começar, não é o melhor momento, não, eu não tenho tempo, não, eu não tenho dinheiro. Isso acontece sempre quando a gente vai iniciar uma atividade nova, porque a gente vai sair da nossa zona de conforto, certo? Então, você quer, o seu cérebro quer repouso, quer você no sofá sem fazer nada. E aí, você sai dessa zona e pra te inspirar e acelerar, você escutar a história de uma outra pessoa, você ser uma ótima ouvinte, faz com que você tenha resultado muito mais rápido. Então, seja a sábia mulher, pra você escutar com muita atenção os depoimentos das bem-nutridas oficiais, porque dentro do depoimento tem o que ela fez, tem como que ela fez. E isso é muito valioso pra você, tá certo? Então, vamos lá. Camila, você está aqui? Você já está aqui? E aí, dando sequência com a Camila, eu vou chamar a Naira e a gente entra com tudo no conteúdo de hoje pra encerrar essas 10 consultas, aulas de aquecimento. E aí, anotem na agenda de vocês ou comenta aqui, tríade, pra vocês receberem o link com os materiais, com os presentes, que segunda-feira a gente começa com tudo na nossa imersão, tá bem? Deixa eu colocar a Camila aqui. Mulheres, eu vou tirar bem-nutridas e bem-nutridos, futuras bem-nutridas e futuras bem-nutridos. Vou tirar os comentários, porque eu vou entrar com a Camila aqui ao vivo, e pra não dar problema aqui na tela, eu tiro os comentários e depois eu volto com os comentários, tá bem? Camila, a tela ficou preta? Vê se é a setinha que tem que virar. Tem uma setinha na tela pra virar pra você. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, sim, encontrei. Encontrou? Essa setinha fica... Ela fica meio escondidinha. Camila, maravilhosa, muito obrigada pelo seu tempo. Tempo é vida, honra a sua vida por você sexta-feira estar aqui. Você podia estar passeando, você podia estar no shopping, deitada, assistindo filminho, fazendo qualquer coisa, mas você veio contar como que foi pra você essa eliminação de sintomas pra ajudar outras mulheres. Muito obrigada, viu? Boa noite a todas e a todos. Tem rapazes por aí também, não é mesmo? Camila, conta de onde você fala, sua idade e como que você percebeu que os sintomas estavam se aflorando? Como foi esse processo pra você, a busca de ajuda? Certo. Meu nome é Camila, tenho 24 anos... É, 34 anos, na verdade. 34 anos e sou de São João dos Patos, Maranhão. Venho sofrendo da síndrome fúrgica desde a infância, pois tinha pimpinji, passei muitas pomadas e por conta dessas pomadas, vieram as alergias da pele, que ainda melhoraram muito, mas ainda elas estão presentes. Mas graças ao método estou bem melhor das alergias corporais. E há o creme, e há o creme que você nos passa. Ele é excelente. Meninas e meninos, não são só apenas alimentos, tem muito mais coisas envolvidas. É muito bom, muito bom mesmo. E qual sintoma mais te incomodava, Camila? Que você mais buscou ajuda? Qual foi? Eu sentia 11 sintomas, e se foram 5. Entre eles, estava a língua branca, mudança de humor, às vezes eu chorava escondida. Eu achava estranho aquilo, eu achava estranho. Do nada vinha aquela vontade de chorar, estava feliz, e de repente vinha aquela vontade de chorar. A candidíase era algo assim, diferente. Porque além da coceira, do corrimento, ele vinha uma dor, como se tivesse endometriose. Era uma dor vinda da região pélvica, ao ânus. E, inclusive, antes de lhe encontrar, eu fazia um tratamento da endometriose. Mas eu não via efeito. E a candidíase, ela não fugia de mim. Era o tempo todo. Então, o que mais me incomodava era a candidíase. Então, eu resolvi, graças a Deus, que eu lhe encontrei. E entrei no seu método. E, em pouco tempo, acabaram as dores, que me impedia de sentar. Para que eu pudesse sentar, as dores eram tão intensas, E, para que eu pudesse sentar, eu tinha que me segurar numa cadeira e descer como se eu tivesse acabado de ter uma cesárea. Enormes as dores. E, depois do método, acabaram todas as dores que eu sentia. E, pelo visto, eu não tinha endometriose. Graças a Deus. Graças a Deus. E o cansaço que eu tinha com muita frequência. Inclusive, uma dor. E, a partir dos 21 anos, eu já tenho 34. Desde os 21 anos, eu sofro com essa dor nas articulações. E, após o método, elas diminuíram 80%. Graças a Deus. E você tinha buscado ajuda anteriormente, Camila? Você tinha buscado outros tratamentos? Sim. Sim. Inclusive, essa foi uma das questões que me impediram de realizar o meu maior sonho. Que foi a construção da minha casa. Porque eu só vivia doente. Era com dor na articulação. Era problema no útero. E eu gastava o dinheiro. O dinheiro que eu guardava para o meu sonho. Era o dinheiro que eu usava para o meu tratamento. E, a partir do momento que eu estou bem, graças a Deus. Em breve, eu terei o meu sonho realizado. E esses gastos, Camila? Era com o quê? O que você usava? O que prescreviam para você? Pomada, óvulos, creme corporal, por conta das alergias que eu tenho. Alergia de poeira. Eu tomava muito corticoide. Inclusive, eu era... Nunca fui acima do peso. Mas eu era um pouquinho cheinha. E agora, desinchou tudo. Graças a Deus, estou bem desinchada. Não estou no corpo que eu gostaria. Porque eu estou bem magra. Mas eu sei que, futuramente, com a ajuda de vocês, eu começarei a ter o peso ideal. Da minha altura. E, Camila, como que você decidiu entrar no método? Você estava assistindo algum conteúdo meu? Como que eu apareci para você? Você lembra? Sim, lembro muito bem. Não poderia esquecer. Foi um dia que eu estava sentindo muita coceira. Muitas dores. E a sua forma de falar me chamou muita atenção. Porque eu gosto das pessoas que não falam o que eu quero ouvir. E sim o que eu preciso ouvir, na verdade. E você falou tudo o que eu estava precisando no momento. E quando eu entrei, porque nós temos um período de... Para sair depois, que é no momento eu esqueci o nome. A consulta foi excelente. Foi mais do que eu imaginei. Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. E a minha família, em primeiro lugar. E eles também têm síndrome fúrgica. E como nós temos três consultas, eu dividi essa consulta em três. Eu ia separar meu pai, minha mãe e eu. Mas foi melhor ainda. Eu pude fazer minha consulta. Consultei meus pais. E ainda minha irmã. Então, foi excelente. Isso em uma hora. Em uma hora eu pude dividir essa consulta para todos nós. E resolvi o problema deles também. Graças a Deus. E como que você está se sentindo hoje? O que você quer celebrar aqui e contar para a gente? Que você eliminou? E como está o seu estilo de vida? Sua alimentação? Como você está se sentindo como mulher? Ah, eu estou maravilhosa. Eu estou outra pessoa. Eu sorrio com o vento. Se o vento tocar em mim, eu estou sorrindo. E antes eu só vivia triste, cabisbaixa. Não me arrumava. Não me arrumava. Eu sempre fui muito vaidosa. E não me arrumava. Eu não tinha tempo para isso. Inclusive, eu gostaria até de comentar. Quando eu entrei no método. Eu demorei um tempo para me organizar. Porque eu ainda estava na minha antiga Camila. Eu vivia para os outros. Eu cuidava dos outros. Eu vivia para o trabalho. E isso impediu que a minha evolução fosse mais rápida. Então, o que eu digo para as futuras entridas? Que vocês terão essa semana. Vocês tiveram essa semana de aprendizagem. Terão a próxima. Para se organizarem. Tirar tudo que impedem de vocês evoluírem. Arrumarem suas casas. Tirar das astralhas que tem. Que vocês fiquem o tempo todo arrumando. Organizar. Fazer um planejamento da sua vida. Para que quando vocês entrarem no método. Vocês já entrarem de cabeça. Para que vocês não percam tempo. Como a Sheila diz. Tempo é ouro. Então, se organizem para que vocês entrem e sejam produtivas. Igual que eu estou sendo agora. Graças a Deus. E Camila, quais sintomas você eliminou? Então, de 11, foram 9 que estão no futuro. Que são síndromes fúngicas, na verdade. E duas que até meio constrangedor dizer. Mas eu vou dizer o que foi. Quando eu menstruava, eu sentia uma assadura. E isso era horrível. Eu passei 11 meses sem menstruar. Que eu tive que tomar anticoncepcional. Por conta das dores fúbicas que eu sentia. E foram 11 meses sem menstruar maravilhosos. Porque eu não me assava. E foi uma coisa tão simples. O porquê que eu fui resolvido. Que o método resolveu. Que eu achei incrível. Apenas a forma de secar. De me secar. Que vocês me ensinaram. Que é com o secador de cabelo. Até isso. O método ensina. Tudo. 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 Tudo que vocês imaginarem, gente. O método ensina. É algo surpreendente. Vocês não se arrependerão de entrar. É algo surpreendente. E outra coisa. Outro que não tinha no método. Que não está na lista. É a questão das dores articuladas. Que eu ainda tenho. Mas 80% estão concluídos. E a candidíase. A língua branca. O cansaço. Que eu tinha que comer de três em três horas. Porque eu passava mal. E hoje eu não sinto mais isso. Eu ficava me arrastando. De tão cansada. A fraqueza. Senti uma dor. Um barulho no ouvido. Um zumbido no ouvido. Por conta de tanta fraqueza. A fraqueza era surpreendente. Já passei mal. Quase desmaiei. A fraqueza que eu sentia. E foi isso. Foi só sucesso. E qual desses sintomas. Que foi mais importante para você. A eliminação. A candidíase. As dores pélvicas. Foram quatro. As dores musculares. E o cansaço. Porque isso impedia que eu trabalhasse. E depois que foi resolvido. Estou trabalhando bem melhor. E eu trabalho com criança. Então imagine como eu estava. Imagino. Camila. Muito obrigada. Viu. Pelo seu tempo. Pelo seu relato. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Que estão com esse quadro. Esse é o meu objetivo. É o quadro. Exatamente. Exatamente. Porque. Esse quadro inflamatório. Que você tinha associado. Estava tudo relacionado. A inflamação nas articulações. A endometriose. Eu tenho diagnóstico de endometriose. E não tenho dores. Não tenho nenhum sintoma. Então. O poder do alimento. Ele age. Na nossa vida. De forma incrível. Isso. E tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Amém. Você quer deixar mais alguma mensagem para elas? Última mensagem. Eu inclusive até anotei, gente. Porque. Eu nunca poderia deixar de dizer. Essas mensagens para vocês. Essa semana. Pela manhã. Graças a Deus. Que eu estou de férias. E pude participar. Tanto pela manhã. Quanto à noite. Próxima semana. Também estou firme com vocês. Estou de férias ainda. Estarei juntinha com vocês. E eu pude perceber. Que. Falaram muito. Sobre. O que incomodava. Que voltava a candidismo. Que eram os problemas. E. Para que ela aqui. Vocês foquem. Não no problema. Mas na solução. Porque. Adoece. Adoece. Pensar só naquilo. Imagine. Se vocês tivessem. Uma empresa. Só viver. O que vocês iriam. E eu falei. Na verdade. Vocês iriam falar com a empresa. Então vamos parar de pensar em problemas. Resolver. Pensar apenas para resolver. Para que. Vocês tenham uma vida. Em paz. Pois os fogos. Eles amam. Quando estamos estressados. Outro. Uma outra. Uma outra. Outra dica. Outra mensagem. Estudem. Pois estudar liberta. Estudar não é bom. Vamos dizer. Estudar não é bom. Mas imaginem. Eu sempre faço comparações. E a academia. Não é legal. O bom é ficar descansando. Numa rede. Não é? Mas tem resultados. Então estudar também tem resultados. Imagine se nós não estivéssemos estudando. O que a Sheila fosse falar. Não ia ser suficiente. Então vamos estudar. Se nós tivéssemos. Tiver algum problema. Vamos buscar. Em livros. Ou mesmo na internet. O que possamos resolver. Estudar é tudo. É tudo. E Deus. Deus acima de tudo. Pois Ele é o que nos encoraja. Ele é o que nos dá força. É o que nos traz. Uma cheia da vida. E é isso, gente. Vamos caber servida. Para que possamos sempre ter força. E vitalidade. E possamos ser felizes. É isso. É isso. E em breve você vai realizar os seus sonhos. Você vai comprar a sua casa. E você vai festejar e celebrar muito nessa casa. E com saúde. Amém. Profetivo. Amém. Um beijo, Camila. Muito obrigada, viu? Por nada. Estarei sempre ao lado de vocês. Sempre na sua cola. Você é maravilhosa. Obrigada, Camila. Vou seguir aqui. Um grande beijo. Ótima noite para você. Para você também. Ah, Camila maravilhosa. Vocês viram, né? Quem é novo por aqui, talvez seja a primeira vez que esteja vendo uma bem nutrida. Já tivemos inúmeras. Todo dia eu coloco depoimento de bem-nutridas oficiais. Que são as bem-nutridas que aplicaram o método SP. O método Sheila Pacheco. E cada bem-nutrida tem a sua história. Tem as delicadezas de expressar aqui para vocês as minúcias do que elas passaram. As dores, as dificuldades. O encorajamento para começar e para fazer. As tentativas. Você percebeu a fala dela? O que mais tocou você escutando a fala da Camila? A fala dela foi. Eu deixei de guardar o dinheiro para comprar a casa que eu tanto queria. Para ir gastar com pomadas, com cremes. Ela falou dos cremes por conta das alergias que ela tem. Tinha, né? Tem, não. Tinha. E esses cremes são extremamente caros. Vocês podem ver que quando o dermatologista passa cremes. São cremes 100, 200, às vezes 300. E aí você vai gastar por mês com creme. Gente, com creme. Com creme. É só coisa para comer, né? E dentro do método, além, lógico, da prescrição nutricional que é a base do tratamento. Eu coloco também orientações de ativos e de manipulados, quando necessário, para você usar externamente. Então, você precisa de um shampoo neutro específico para o seu tipo de pele. Então, são coisas extras que você já compraria. Você iria comprar lá o seu shampoo para lavar a sua cabeça. Só que tem opções melhores. Então, eu vou direcionando aquilo que é mais acessível e com custo adequado para aquilo que você precisa. Então, a base é sempre a alimentação. A base é sempre a alimentação. E não passe em você aquilo que você não comeria. Eu, por exemplo, eu uso o batom aqui que os nutrientes dele eu comeria. São nutrientes 100% naturais. Quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada, eu uso os componentes químicos, né? Que tem aquela substância que parece que é um reboco no nosso rosto, né? Mas no dia a dia, quando eu vou aqui de manhã, à noite, que eu vou conversar com vocês, eu uso algo mais neutro, né? Mais saudável. Então, essas minúcias do nosso cuidado naquilo que a gente coloca na gente é importante. Então, trago aqui para vocês esse questionamento em relação à dor ou ao desespero que muitas vezes gera. No caso dela, a endometriose e as dores articulares associado com candidíase, associado com alergias. E quando você recebe o diagnóstico, fica parecendo que é tudo separado. A endometriose tem uma causa, a candidíase tem outra, a alergia tem outra. Mas não, está tudo junto. É tudo a mesma coisa. A base disso foi a desbiose que deve ter começado lá na sua infância. Ou na sua adolescência. Porque a quantidade de nutrientes, quando vai faltando ao longo do seu crescimento, vai potencializando a sua doença. Então, a doença que é diagnosticada agora, ela não começou agora. Está certo? Então, seja a candidíase, o mioma, uma endometriose, tudo isso vem de lá de trás, de 10 a 15 anos. E está tudo bem. Você resolveu assumir as rédeas da correção disso agora. Está certo. O despertar, ele vem no tempo certo. Você está recebendo esse momento, esse despertar agora, porque tinha que ser agora. Só não pode deixar para depois, falar, depois eu faço, depois, porque depois o preço pode ser muito alto. Muito grave. Quando uma endometriose fica atacada, tem que tirar, às vezes, uma parte do intestino. E a partir do momento que você corrige, você corrige o hormônio, você corrige a alimentação, acabou. Não tem mais o que se preocupar com isso. A candidíase, quando você não cuida, ela começa a atacar todos os seus órgãos. E você começa a perder sua cognição, mudar o seu comportamento, ficar triste, abatida, sem energia. E começa a bater cada vez mais esse desespero de falar assim, meu Deus, isso não vai resolver. Mas não, a base é nutricional. É a terapia nutricional, que vocês vão entender melhor na próxima semana, está certo? E todos os dias, vou trazer novas bem-nutridas aqui. E é legal que vocês vão escutar, é bem-nutridas de tudo quanto é lugar. Do Brasil e do mundo. Então, tem do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. Tem de Portugal, tem do Paraguai. Todas essas já são mais de 20... Não sei quantos países, né? Não vou chutar errado aqui, porque não lembro a última vez que eu vi. Mas são vários países diferentes, está certo? Então, mulheres, é o seguinte. Sobre quantidade e qualidade. Antes de chamar a Naira aqui, que é outra bem-nutrida oficial, para vocês escutarem outro depoimento, deixa eu explicar duas coisas para vocês. Quantidade importa, Porque a quantidade, eu sei quanto que eu estou fornecendo de nutriente para o meu corpo. Não é algo que você precisa decorar de todos os grupos alimentares, tá? O grupo alimentar que precisa ser fixado à quantidade, são aqueles que vão ter um potencial regenerativo no seu corpo. Energia é fácil de comer. É fácil comer energia vindo do carboidrato e vindo da gordura. O que é mais dificultoso é a quantidade vinda da proteína e a quantidade vinda dos vegetais, fruta, verdura e legumes. FLV. Então, quando você não bate a ponta do FLV, o que acontece? Faltou nutriente. Naquele dia que faltou nutriente, passado esse dia, não há recuperação. Por isso que a suplementação, ela vem como um encaixe, como uma peça do quebra-cabeça. Quando você sabe que vai faltar, porque você vai aprender a ter esse discernimento, essa educação nutricional, porque você vai aprender isso, e isso vai ser seu, ninguém vai tirar de você. Você não precisa sentar na minha frente para receber essas informações várias e várias vezes, porque você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Porque eu ensino de um jeito que você não vai esquecer, tá certo? Então, aprendido isso, você vai saber fazer os ajustes nutricionais. Agora eu preciso suplementar. Agora não. Consegui comer tudo o que eu preciso. Não, agora eu preciso, porque vou viajar, é final de semana, preciso me organizar e bater essa conta aqui que a Sheila pediu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, aqui nós falamos da quantidade e da qualidade. No próprio depoimento da Camila, ela falou sobre a questão de se organizar para iniciar o tratamento de fato. Vocês estão aqui no aquecimento do início do tratamento, certo? Então, o que eu quero que vocês façam amanhã, sabadão, além de ir na feira, vai na feira aí do seu bairro, se tiver, amanhã eu vou na feira, tem uma feira aqui perto. Você vai pegar, vai abrir seu armário, abrir sua geladeira, amanhã eu vou até arrumar minha geladeira, porque não está do jeito que eu gostaria, porque essa semana foi fora da minha rotina, com gravação, com muitas coisas acontecendo. Então, amanhã eu vou tirar o dia para isso e oriento que vocês façam o mesmo. Abre o seu armário e qualquer embalagem, produto, que esteja muito tempo aberto, que esteja desorganizado, tire essa desorganização da sua casa, começando pela cozinha. Faz a faxina no seu armário. Você não vai comer mais alimento que tem contaminação. Então, está muito tempo aberto, você não vai comer, você está num tratamento terapêutico. Então, esse tratamento terapêutico exige um cuidado maior. Então, se está muito tempo aberto, joga fora, ora, abençoa e joga. Organiza a sua geladeira, deixa tudo arrumadinho, aquele negócio que dá gosto, sabe? Você vê tudo arrumadinho. que isso faz parte do seu processo de cura. Combinado? E dentro da sua organização, quando você preparar os alimentos, então, se você for fazer marmita, se você for cozinhar para a semana, você cozinhou, passou, você tirou do fogão, terminou de cozinhar, você já prepara, organiza para colocar na geladeira, você não deixa comida fora da geladeira. Não se deixa comida fora da geladeira, assim como não se lava frango. Eu vi um corte do BBB, acho que era o Davi, lavando o frango. Eu queria até achar esse corte para poder postar, mas eu perdi. Apareceu para mim e sumiu. Estava lavando o frango, dentro da pia, assim, caia no ralo e tudo mais. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês que é relevante de fato, é que você tem que também aprender a forma certa de você armazenar esses alimentos, de você cuidar desses alimentos para não piorar a sua baixa imunidade. A sua baixa imunidade, ela depende daquilo que você coloca dentro do seu corpo, certo? Você sabe disso. Só que se o alimento fica fora da geladeira, baixou de 60 graus, se o certo dia 75 vai caindo a temperatura, ali já começa a crescer fungo e bactéria. Você não vê, mas começa a baixar. Começa a crescer fungo e bactéria. Você não vê. Baixou a temperatura, começa a crescer. Então, quem anda com marmita enfiada no saco, não usa uma bolsa térmica eficiente mesmo, não guarda do jeito certo, está comendo um monte de micro-organismo à toa. Porque tem micro-organismos que é até beleza a gente comer, que nos ajuda. Favorece a nossa microbiota. Mas quando você está com baixa imunidade, estes micro-organismos que começam a crescer na nossa comida não são interessantes. Está certo? Então, não faça isso. Saiu do fogo, já guarda imediatamente. E alimentos na geladeira até três dias. Não coma alimentos acima de três dias. Os alimentos que forem preparados, você come até três dias. Guardou na geladeira, três dias come. Passou de três dias, tem que descartar esse alimento, está certo? E carnes, proteínas, de um modo geral, você tem que tomar cuidado na hora de fazer a higienização. A higienização que eu digo é o corte para você poder guardar, congelar. Quando você lava, você toca várias peças da sua casa. espalha bactérias que são muito tóxicas para o nosso corpo. Por exemplo, a salmonela, essa bactéria é danada. Os surtos que estão acontecendo, cada vez mais, as notícias vêm de fora e chegam aqui e depois a gente começa a desenvolver as mesmas doenças. Assim como aconteceu com o Covid, por exemplo. Quem mais sofreu com o Covid? As pessoas que estavam com um quadro de desnutrição mais acentuado, pessoas que tinham uma maior predisposição à doença que provavelmente não estavam suplementando, que nem sabiam o que precisavam e assim por diante. Não é o nosso objetivo aqui conversar sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, que esses tipos de micro-organismos que tem na proteína animal, que é um bicho morto, é um cadáver. Então, a gente vai comer ali a carne e vai preparar com o fogo e o fogo é o que mata esses micro-organismos, essas bactérias patogênicas. Pensando em bactéria, o fungo não mata com... A toxina do fungo não mata com o fogo, mas bactéria sim. Então, a gente não inventou o fogo à toa, a gente não descobriu o fogo à toa. Os nossos ancestrais, eles sabiam que consumir a proteína ali, mata o bicho e come o bicho, dava dor de barriga. Assim como ontem eu comentei aqui para vocês que quando o cachorrinho está com dor de barriga, ele sabe onde procurar o mato. Ele sabe escolher o mato para eliminar o micro-organismo. Ele sabe iniciar as tentativas. Os cachorrinhos criados em prédio, possivelmente não, né? Aqui no meu prédio tem uns cachorros enormes criados dentro do apartamento. Eu falo, gente, mas como que cria, né, o cachorro dentro do apartamento? Esses possivelmente não sabem procurar o matinho, né? Até porque aqui não tem. Então, o bicho instintivamente sabe. E você também, os seus ancestrais iam lá e cozinhavam todas as coisas para eliminar os micro-organismos, assim como fervia a água. Então, para que você vai lavar uma coisa que você precisa do fogo para eliminar? Pegou? Para que você vai lavar uma coisa que é o fogo que vai eliminar? Você acha que seus ancestrais iam lá, matavam uma ave e iam lá no rio lavar a ave e comer a ave? Não. Ele ia lá, né? Matava a ave e colocava no fogo, tá certo? Reforcei isso daqui porque sempre quando eu trago esse assunto do lavar o frango, eu sei que isso é polêmico, principalmente para as pessoas que aprenderam com a mãe. A minha mãe até hoje tem uma teimosia com esse negócio de lavar frango. Eu posso repetir dez vezes essa mesma citação que eu trouxe aqui para vocês, mas ela vai lá lavar o frango mesmo assim porque é cultural, muitas vezes é cultural da pessoa, só que espalha micro-organismo pela casa inteira e isso pode fragilizar os órgãos bem mais rapidamente. Por exemplo, ela tem uma fragilidade no fígado e essa fragilidade pode ser decorrente às práticas do dia a dia, tá certo? Então, mulheres maravilhosas, isso daqui é uma introdução em relação à quantidade e à qualidade. A quantidade importa pela cota de nutrientes que você precisa no dia e a qualidade é aquilo que vai determinar a velocidade de você recuperar o seu sistema imunológico. É a velocidade. Quanto mais veloz você vai ficar feliz, mais rápido, você vai se sentir mais satisfeita com a evolução do seu resultado, tá certo? Aí agora, antes da gente finalizar, vir o mais importante, o mais importante está por vir, Naíra, você está aqui na live? Na live? Coloca aqui. Deixa eu ver se você está... Ah, Naíra, achei! Naíra, maravilhosa. Futuras bem nutridas? Vou colocar Naíra aqui, tá certo? na live. Vou fechar os comentários só para a tela ficar livre e a gente continua com esse assunto que eu sei que vocês gostam bastante. Naíra, vou te chamar, tá bom? Veja se aparece a solicitação para você. Aí, Naíra, tem uma setinha na frente do celular que aí você consegue virar para você poder me ver. Fica na tela de frente do celular, tá? Agora sim, Naíra! Naíra? Naíra? Naíra! Naíra! Naíra, muito obrigada pelo seu tempo por você estar aqui. A mesma coisa que eu falei para a Camila, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, curtindo a sexta-feira e estar curtindo aqui a sexta-feira para a gente e ajudando a vida de outras mulheres aí a sentirem a energia de vocês e aprenderem com vocês, né? Em relação ao processo de eliminação da síndrome fúngica. Obrigada pelo seu tempo. De nada. É um prazer estar aqui junto com vocês, né? E eu estou muito feliz porque de muitos, muitos anos sofrendo com candidíase, de médico em médico, de consultório, tratamentos, eu chorava muito, se eu tinha vontade até de morrer. Então, era muito triste para mim. eu ia trabalhar às vezes chorando e entreten depressão várias vezes, né? E depois que eu descobri o teu método, eu comecei anotando nas lives, anotando, anotando tudo que eu podia anotar e eu mesma fui mudando a minha alimentação antes de começar no método. E depois, então, eu fiquei assim, surpreendida. Meu Deus, será que eu estou sendo curada? Porque foram só coisas boas acontecendo. Eu me senti leve, sem inchaço, a minha libido aumentou, a minha autoestima aumentou. Então, assim, diante de tudo parecia um milagre, parece um milagre, mas eu sei que não é porque eu também me esforcei e continuo me esforçando, né? Na alimentação, uso tudo aquilo que tu falou, tem alguma dúvida, eu vou lá nos meus caderninhos em busco, né? Então, eu estou muito feliz com os resultados até agora, muito feliz. Ai, que bênção, Naira, obrigada por compartilhar. E você, antes de entrar no método, você tinha procurado ajuda de outros profissionais, você tem uma noção de quantos profissionais você tinha ido, quanto que você tinha gastado? Foram muitos, foram vários, porque já fazem, faz uns, mais de dez anos que eu sofro com isso. Eu melhorava dois meses, voltava de novo. Melhorava um mês, voltava de novo. Eu já estava desanimada, sem esperança nenhuma. Ai, eu falei para o meu marido, primeira vez que eu, que eu vi a tua, na internet, né? E aí ele disse, sim, isso aí é golpe. Aí eu disse, não, mas olha só, diante de tudo que eu já passei e de tudo que eu já gastei, eu vou investir isso sim, em mim. Aí, no começo, ele não deu muita atenção, agora ele está vendo os resultados, ele está bem, está com outra ideia do que era, né? Porque eu, mesmo sem o apoio dele, eu disse, não, eu vou fazer, porque eu mereço. É para mim, eu que ajudo tantas pessoas, inclusive no momento, estou cuidando da minha mãe com Alzheimer. É bem complicado, né? E eu disse, como que eu vou cuidar de uma pessoa se eu não cuidar de mim, da minha saúde, do meu bem-estar, né? Então, foi pensando assim que eu entrei no método, decidi entrar no método. Inaíra, você tem uma noção de quanto que você tinha gastado antes de entrar no método com essas buscas? Olha, eu estava pensando, eu acho que daria um carro popular. Pelo inúmeros, inúmeros médicos e tratamentos feitos sem sucesso. daria com certeza. E como foi para você o método? Como que você se sentiu quando você entrou? Porque você não teve o apoio do seu marido, então, não sei se você entrou com dúvida, como que você se sentiu conforme você foi aplicando? Bom, eu fui devagarinho, né? Colocando em prática aquelas dicas de alimentação e fui notando a diferença já. Já no primeiro, primeira semana, assim, eu já fui notando a diferença. Me senti mais leve, me senti bem disposta, que era uma coisa que já há muito tempo eu acordava muito cansada, eu ia me arrastando para fazer as coisas, eu tinha muito sono, muita vontade de estar deitada, de tarde, se deixasse assim, eu tinha um tempo no domingo eu dormia a tarde inteira, não tinha vontade de levantar, era uma coisa muito chata, sabe? Que eu mesmo não gostava. E hoje eu tenho o ânimo para as coisas, para fazer as minhas atividades diárias, né? Então, é outra, como se eu fosse outra pessoa. E qual sintoma foi o mais importante para você eliminar? como foi a eliminação desse sintoma? A candidíase, que já vinha há muitos anos me chateando, chateando meu marido também, nossa relação já estava bem desgastada, né? Por conta disso aí, a gente já estava assim, meio que se afastando um do outro, né? Então, foi muito bom ter eliminado os sintomas da candidíase, a ardência, a coceira, né? Aquela sensação assim de que será que eu não vou conseguir nunca me livrar disso, né? Desse problema? Aí parecia assim que eu era a única pessoa que estava sofrendo, então eu já nem falava mais para ninguém porque eu ia em vários médicos, fazia o tratamento, melhorava e dali a poucas, poucas semanas voltava tudo para trás. e então assim, só agradecer, só gratidão mesmo por esse método que é como tu falou, ele age no corpo todo da pessoa, na mente, no corpo, no espírito todo. Uma bênção, uma bênção. Amém. E Naira, refletiu, você sentiu que teve alguma coisa a mais que você nem esperava que melhorasse e que melhorou? Sim, as crises de enxaqueca que eu tinha, tinha muita crise de enxaqueca também e melhorou. Eu tomava muitos remédios, quando eu não tinha uma coisa, eu tinha outra, sabe? Se eu melhorava de uma coisa, parecia outra, parecia uma coisa assim, tem explicação e hoje eu posso dizer que eu estou bem, sabe? Até falei para uma amiga, para minha amiga assim, de minha vizinha de rua e ela disse assim, ah, me dá o nome que eu quero achar para mim também. Ai, que beijo. Fala para ela participar da semana que vem, da semana da triade, que é a semana gratuita. Ah, vou falar para ela então. Eu sou de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Ah, e no início eu não perguntei de onde você fala e a sua idade. Isso, eu estou com 55 anos, tenho dois filhos, um de 30 e um de 23. Todos já encaminhados. Amém, que bom. E, Naira, você quer deixar alguma mensagem aqui para as mulheres que estão escutando que você gostaria de ter ouvido lá atrás e que agora você pode transbordar e passar isso adiante? Sim, eu gostaria de dizer assim, que lutem, busquem, que a cura, ela existe. Então, que não desistam de procurar a cura para os seus males, para as suas enfermidades, que o caminho da cura é o caminho que Deus nos coloca naquele caminho. Eu já tinha rezo e oro sempre para isso, né? E tu apareceu na minha vida assim, como enviada mesmo de Deus para me trazer a cura que há tantos anos eu vinha procurando. Amém, que bom. Naira, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. De nada. Fica com Deus. Amém, eu vou seguir aqui. Um grande beijo, bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Maravilhosa, Naira. Arrasou. Tivemos mais uma bem nutrida oficial aqui. A do Sul agora. Uma do Sul. E é aqui que vocês sentiram escutando. Você viu que o depoimento da Naira foi meu marido achou que não. Que às vezes aquela pessoa que você mais convive, que você gostaria tanto do apoio daquela pessoa, pode ser que não seja essa pessoa que vai te apoiar. E não quer dizer que essa pessoa está fazendo isso por mal. É porque essa pessoa tem crenças. E o que você está acompanhando aqui agora, a semana de consultas as aulas gratuitas da próxima semana, se você conseguir chamar o seu marido para assistir, ele topar assistir, isso vai ser muito bom. Convide. Ou convida a tua mãe, sua amiga, pessoas que farão o seu clã ficar mais forte, o seu grupo ficar mais forte. Manda os vídeos, manda os carrosséis que eu produzo aqui para vocês, os cortes de vídeos. vai fazendo esse movimento. Porque, claro, a decisão é sua. Você vai decidir o que fazer. Essa construção dessa nova identidade é só sua. Não esperem que alguém da família de vocês vai apoiar, que o filho vai apoiar, que o marido vai apoiar, que a mãe vai apoiar. Porque quando a gente espera que os outros aprovem aquilo que a gente está fazendo, isso só posterga a nossa resolução, a nossa solução. Só deixa essa solução mais longe. Porque é sobre a sua vida, a sua existência. Então, não espere pelo apoio de outras pessoas. Tá certo? Busque aprender o conhecimento, que é isto que eu trago aqui para vocês. E, dentro do método que tem todo o passo a passo, tem um acompanhamento com a consulta inclusa, que eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Vocês terão aconselhamento, o acompanhamento, que é o bem mais precioso que eu posso oferecer para vocês. Tá certo? Então, mulheres, para a gente continuar e fazer o fechamento do nosso conteúdo de hoje, o que eu estava explicando para vocês em relação à qualidade e quantidade, é para vocês iniciarem essa organização, de vocês começarem a prestar atenção na quantidade daquilo que vocês comem e essa quantidade vocês podem tirar fotos dos pratos de vocês, porque mesmo que você tenha uma alimentação saudável, mesmo que você já tenha passado com o nutrólogo, assim como, se eu não me engano, foi a Patrícia que deu o depoimento dela aqui, foi Patrícia que deu? Acho que foi que passou com o nutrólogo e mesmo que você tenha tido um acompanhamento para emagrecimento, para nutrição esportiva, este tratamento, este acompanhamento não é para síndrome fúngica, não é para disbiose, então cada tratamento ele precisa ser específico com um objetivo muito bem determinado, então o seu prato pode ser limpo, por exemplo, eu postei coisas da minha rotina nos meus stories, isso diz respeito à minha rotina atual e não o que a Sheila fez em 2017, então a minha rotina, tudo posso, o que eu venho fazendo hoje não é um tratamento para síndrome fúngica, porque eu não tenho mais a síndrome fúngica, é um estilo de vida, então o que você considera saudável, aquilo que você aprendeu, que o seu prato é colorido, o seu prato é bonito, isso se estivesse no caminho certo, você não estaria com os sintomas, então você tem que deixar, desculpe o que eu vou te falar, deixar de ser prepotente, enquanto você continuar sendo prepotente do tipo, eu já como saudável, já sei o que fazer, já sei, não sabe, eu, em 2017, eu já era nutricionista, estava com síndrome fúngica, como? que eu tinha sendo nutricionista, porque é a organização, o passo a passo, a suplementação, tudo isso importa, você mudou a ordem de uma coisa, colocou outra no lugar, você perde a metodologia, você não está seguindo a metodologia, é como se você estivesse dirigindo e de repente o Waze e o GPS você desliga e você quer adivinhar o caminho, aí você vai entrando em várias ruas, você vai entrando em várias ruas, você pode até chegar no seu destino final, mas você vai demorar muito mais e pode furar o pneu do carro, pode ser assaltada, ai que horror, pode, entendeu? Então, o trajeto, o GPS, o passo a passo, a metodologia, é o guia para você fazer do jeito certo, reduzir frustrações e chegar mais rápido enquanto a gente nutre a nossa prepotência do sentido de ai eu sei fazer, eu já fiz de tudo, nutrir isso só vai dificultar a sua vida, tá certo? Então, limpe isso se isso está passando pela sua cabeça, limpa esse sabotador, tá certo? E se você não é essa, não tem essa prepotência de nossa, eu tenho uma alimentação super saudável, eu sou super saudável, eu sou, eu sei tudo sobre nutrição, nem eu sei tudo, estou há 14 anos, é, 14 anos na área, eu não sei tudo, tá? Então, este é um ponto. Agora, você, que você olha para os seus pratos, é tudo monocromático, uma cor só, ou come igual passarinho, só um pouquinho assim, às vezes eu vou no self-service, eu vejo assim, na fila do self-service, as mulheres se servindo principalmente, parece que é um passarinho comendo, sabe? Coloca o tiquinho, tiquinho, tiquinho. Tem certas coisas em determinados momentos que a gente precisa de sustância, e tem outros determinados momentos que a gente precisa de uma alimentação mais fácil de digerir, mais pastosa, mais branda, que é fácil de fazer o processo digestivo, principalmente o momento da noite, mas tem momentos que você precisa colocar o seu corpo para trabalhar, para funcionar, e tem um momento que é o momento de descanso, tá certo? Então, mulheres, essa organização do catálogo nutricional, da terapia nutricional, tirei do nada a palavra catálogo, da terapia nutricional, ela vai ser melhor compreendida na próxima semana, tá certo? Essa metodologia já ajudou mais de 10 mil mulheres de diversos estados diferentes. Se vocês olharem aqui, deslizarem o meu feed, tem mais de 2.700 conteúdos, e boa parte desses conteúdos são simplesmente depoimentos. Ou você clica aqui nos Bem Nutridas, que tem no destaque, e tem no destaque que você acessa os depoimentos, e aí você pode ver o relato de cada uma. E aí, por que que funciona para elas e não vai funcionar para você? A regeneração do seu corpo, como eu disse aqui no início, são 3 meses que regenera cerca de 80% do teu corpo. 3 meses. 2 meses você já fez uma baita regeneração. Tem partes do corpo que regenera há 15 dias, tem partes do corpo que regenera em um mês e assim por diante. Então, saiba que o seu corpo tem a capacidade de se regenerar, mas você não pode deixar faltar o nutriente. O seu corpo não quer saber do alimento, ele quer saber dos nutrientes, tá certo? E isto é o que faz com que todas as cadeias sejam organizadas dentro do seu corpo com esses nutrientes e o seu sistema imune funcione do jeito adequado, do jeito que você tanto quer. Que sua digestão seja ótima, que a barriga não fique inchada, que a pele fica bonita, sem acne. Não é usando o anticoncepcional ou usando isotretinoína. Eu sei que ainda tem ginecologistas que passam anticoncepcional para tratar acne ou isotretinoína. a base precisa ser feita da alimentação. Então, se esse profissional não encaminha esse cliente para um nutricionista, este profissional ele deveria ter vergonha de estar exercendo a medicina. Vergonha. Tá certo? Assim como as outras medicações de repetição. É uma vergonha uma pessoa sair do consultório sem ter esse encaminhamento para fazer uma terapia nutricional. Tá certo? Então, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar semana que vem, que é a mais importante. Semana que vem os conteúdos serão liberados às 8 da manhã. Sheila, mas eu vou estar no trabalho. Sheila, não vou conseguir ver 8 da manhã. Por isso que eu peço que vocês estejam no grupo. Nós temos um grupo privado do evento. E neste grupo é onde vocês vão receber os acessos para você poder ver, vai ter um tempo limite para você poder ver, mas a gente vai deixar de uma forma organizada para que todos tenham a possibilidade de ver o primeiro módulo do Método SP de forma gratuita, sem custo para vocês, que é a semana da triade, e receber os materiais gratuitos também. Então, a gente está organizando toda uma sequência de entrega de guias, de materiais que são fundamentais, são peças-chave para você compreender o primeiro módulo do Método SP. Então, se você não está no grupo, está aqui, é nova, ainda não está participando, você vai escrever triade aqui ou em qualquer post meu, você escreve triade ou bem nutrida, que é isso que eu desejo a você, que você se torne uma mulher bem nutrida, mas para você ser bem nutrida e ter saúde, você precisa ser. E é essa construção dessa nova identidade que a gente vai fazer juntas, está certo? Para você ser mesmo. Então, começaremos na segunda-feira. E aí, à noite, eu entro ao vivo às oito horas da noite. O conteúdo da noite é o mais importante? Não, é o conteúdo que eu vou mandar nos grupos. O conteúdo que eu vou entrar aqui à noite é essa chuva de inspiração, que eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo, porque é o nosso clã, tá certo? Mas o que eu reforço aqui para vocês que é o mais importante são os conteúdos que serão enviados no grupo. Então, entre neste grupo para você não perder o conteúdo. E se você tiver a oportunidade em estar comigo aqui oito horas da noite, eu e as bem-nutridas oficiais ficaremos felizes com a sua participação. Ah, a Marilene já está no grupo, aê! Maravilha! Então, entrem lá, se organizem. Semana que vem, faça não só esse final de semana a limpeza dos armários, a organização das coisas de vocês. Hoje não, né? Amanhã, depois que eu voltar da feira, inclusive eu vou organizar, porque eu faço essa organização junto com vocês, tá? Também. Eu entro no movimento energético com vocês. Vou tirar todas as peças de roupas aqui que eu já estou sem usar para doá-las. Então, vou fazer esse movimento de limpeza. Então, vamos limpar sabotador e limpar a nossa casa também. Limpar o nosso armário, limpar a nossa geladeira, nada de saco, sacola dentro da geladeira, nada de panelas abertas dentro da geladeira, nada de embalagens, temperos todos abertos aí dentro do seu armário, porque perde os nutrientes, perde a potência, tudo fechadinho, organizadinho e tudo mais. Tem pessoas que naturalmente já são assim, mas às vezes não são, porque correria do dia a dia, muita coisa vai acontecendo e isso tende a ficar para depois. Se tudo já está organizado na sua casa, maravilha. Então, já está no caminho certo, já está direcionada e aí segunda-feira a gente dá continuidade, tá certo? Para o conteúdo de hoje que eu deixo aqui de desafio inicial para você exercitar e você colocar em prática, bata a sua cota mínima em relação a FVL, fruta, verdura e legumes, que é, em média, 350 a 400 gramas por dia. Se você tem muito estufamento, entenda que o cru, o cru, ele tende a fermentar, porque ele está cru e o processo digestivo faz isso quando você ainda está com muitos micro-organismos ruins dentro do seu corpo. Com o tempo, isso vai passar. Vai passar. E dê preferência aos cozidos à noite. Então, tudo que for mais cozido em termos de legumes, de verduras, melhor para a noite. E os crus, deixe para o almoço. E vai observando e vai identificando a sua digestão. Isso faz parte do mínimo para você poder mandar, começar a mandar um pouco mais de micronutrientes para o seu corpo. Vai resolver a candidíase, a síndrome fungo? Claro que não. Não vai. Isso aqui, se fosse a resolução, aquelas que escrevem aqui que tem um prato bonito, colorido e tudo mais, já estaria ótima, bem nutrida, tá? Mas essa cota é uma cota que a gente garante o mínimo possível para os movimentos peristálticos, para você começar a mandar um mínimo de complexo B para melhorar o seu humor. Então, quando você coloca essa quantidade, as vitaminas do grupo B em forma de nutrientes e também fitoquímicos, flavonoides, antioxidantes, esses nomes tudo estranho, nada mais é do que a cor ali dos alimentos, dos vegetais e tudo mais. Então, isso já inicia-se o seu processo de começar a regenerar esse tecido fininho que está no seu tubo digestivo, no seu sistema digestivo, tá certo? Aí, os outros alimentos têm uma estratégia específica para cada grupo de alimentos, para a organização disso e também na parte de suplementação e tudo mais que a gente fala mais para frente, tá certo? Agora, o principal foco é aguardar a tria de entrar no grupo, se organizar, tá? Teremos os testes básicos que é importante que você guarde os resultados, faça você, faça com seu marido, se você quiser, chame ele, se organize e anote essas informações porque elas serão valiosas para quando você estiver aqui dando o seu depoimento para mim, porque você vai ser uma bem nutrida oficial e você poderá, se você quiser, dar o seu depoimento assim como você escutou o depoimento das mulheres que abriram o coração aqui para ajudar vocês e eu espero que o mais rápido possível vocês estejam aqui fazendo o lugar delas, tá certo? Fiquem com Deus, ótima noite, aguardo vocês dia 22, não entrou no grupo? Entra! Triade, comenta Triade ou Bem Nutrida aqui ou nos posts eu aguardo vocês espero vocês segunda e vamos com tudo um grande beijo e vamos lá